E em nome do presidente Marcos da Costa, comunico que ainda agora, por motivos de atraso, continua se desenrolando a primeira parte do evento, que é na Ordem dos Advogados. Continuaremos aqui esta segunda parte, e em seguida os advogados que ali estão se juntarão a todos nós. E eu peço para compor a mesa, ao lado do Alexandre Ferreira, e a meu lado, Belisario dos Santos Júnior, vice-presidente da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados, eu chamo o ministro José Carlos Dias, membro da Comissão Nacional da Verdade. Peço que também venha a compor a mesa o deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Peço que integre a mesa, e já agradeço a sua presença, doutor Wadi Damus, presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Peço que venha a integrar a mesa, um membro da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, padrão de advogado, doutor Edibal Piveta. Essas duas solenidades, aqui se desenrola na ordem, para a oitiva da doutora Rosa Cardoso, e a que se desenrola aqui, para a oitiva do ministro José Carlos Dias, Edibal Piveto, Wadi Damus, e também para a oitiva do Adriano Diogo, ela faz parte de uma atividade combinada entre o Centro Acadêmico de Agosto e a Comissão da Verdade da OAB. A ideia era usar a semana jurídica do 11 de agosto e acrescentar depoimentos de advogados importantes e de pessoas que, ainda que não sejam advogados, prestaram notável serviço aos direitos humanos na época do combate à ditadura e também nesta época de recuperação da memória histórica, da verdade, sempre rumo à justiça. Sem esquecer que, hoje à tarde, nós vamos retomar o que foi um símbolo da repressão, um símbolo da repressão, que foi o prédio da justiça militar, da autoria da justiça militar. Claro, eu não chamei alguém. Evidentemente, esqueço de chamar o mais combativo dos advogados trabalhistas que hoje depõem, meu querido amigo Wellington Rocha Cantal. Bom, muito bem. Em seguida, relembrando que nós vamos, hoje à tarde, retomar um símbolo da repressão política, que é o prédio da justiça militar da Brigadeira Luiz Antônio, 1249. Um lugar em que houve tanta injustiça, onde os advogados tiveram a sua atividade cerceada, o direito teve inúmeras violações, e até tortura ali se cometeu, nós vamos recuperar para o memorial da luta pela justiça. Então, hoje, essa é uma parte desse dia histórico. Eu vou pedir... Há uma ordem estabelecida? É o roteiro, eles já me disseram que não querem seguir. Então, como quem manda nesta solenidade são os depoentes, eu vou abrir a palavra... Uma solenidade de advogados e de estudantes do direito, nós vamos chamar, em primeiro lugar, dando primazia, o único membro que não é advogado, que é o ilustre deputado Adriano Diogo, um dos autores da ideia da tomada da justiça militar. Então, deputado Adriano Diogo, você que está fazendo um trabalho excelente, sempre fez um trabalho excelente como deputado, um deputado das causas populares, um secretário do Verde que dignificou São Paulo, e hoje faz um trabalho excelente na Comissão da Verdade Estadual, por favor, vai ter a palavra em primeiro lugar. Vocês veem como é o destino, não é? Nós, ao fazermos o movimento pela retomada da auditoria, viu Edibal, preservamos o governo brasileiro de um enorme vexame, porque aquele prédio da auditoria, a Casa dos Horrores, como a doutora Rosa Cardoso bem terminou de definir, agora lá no depoimento, na Comissão da Verdade da OAB, era para ser transformado na sede da Polícia Federal. Vocês já imaginaram o vexame? O Tribunal Militar de Exceção no Brasil ser transformado na sede da Polícia Federal, em que pese os ventos democráticos, não teria cabimento nenhum, fazendo até uma grosseira associação, transformar qualquer campo de concentração da Alemanha nazista em uma instituição militar do Estado Alemão, Austríaco, Polonês, pois nós íamos fazer esse vexame no Brasil. E aí começou a gradação. Para não ceder para a Polícia Federal, cedamos para a Polícia Militar fazer a sede de um batalhão, depois a sede da GCM. Depois de todas essas humilhações, acredito que o povo brasileiro, os atingidos e os advogados, hoje à tarde, vão fazer a retomada daquele prédio. grande doutor Malheiros, essa figura magnífica. Eu não sou anfitrião nenhum, mas não posso deixar de cumprimentá-lo por tudo que o senhor representa. Bom, para concluir, essa semana tivemos o julgamento do Carandiru. No Brasil, é sempre assim. O mandante, a cadeia de comando, quem deu a ordem para o massacre, ficou absolutamente preservado, sequer foi indiciado, e ainda deu pitacos, palpites no julgamento, na análise. E o prédio do Carandiru, o que aconteceu com ele, foi derrubado. Que vergonha, que vergonha. A auditoria, o prédio está numa situação dramática, mas, pelo menos, não foi derrubado. Acho que aquele lugar jamais viria a se chamar Parque da Juventude. Assim como o prédio da Febem, lá na Celso Garcia, não pode ser transformado em parque, sem que a memória do que ocorreu lá, possa, lá no Parque da Juventude, do Carandiru, não tem nenhum registro da barbárie. Mas o Brasil é assim. Derrubaram um prédio centenário do presídio tiradense, que até presídio de escravos foi, além de presos políticos. Então, quero parabenizar, doutor Belisario, a OAB, os estudantes da São Francisco, por essa iniciativa, e vamos retomar o prédio da auditoria, que ainda não é a retomada do prédio da Operação Bandeirantes, do DOI-COD. Este, sim, o símbolo máximo da repressão e da tortura. Viva a democracia, viva a luta de todos aqueles que lutaram pela democracia, os que tombaram. Parabéns aos advogados e a luta continua na direção da democracia. Fora fascistas, fora militares assassinos. Abaixo a ditadura. Obrigada. 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 Obrigada.